Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação. Hoje estamos no agrupamento de escolas Vigília e Ferreira em Lisboa, mais concretamente na Escola Básica Dom Luís da Cunha, para falar acerca das orientações curriculares para a STIC no primeiro ciclo. O Decreto-Lei 55 de 2018 enquadra a utilização da STIC no primeiro ciclo. Este é um documento construído em articulação com as aprendizagens licenciais para a STIC do 5º até ao 9º ano e está dividido em quatro áreas fundamentais. Cidadania digital, comunicar e colaborar, investigar e pesquisar e criar e inovar. Estas são áreas fundamentais de aprendizagem dos alunos nos dias de hoje. Para nos falar acerca da experiência de implementação deste documento orientador, temos connosco Anselmo Jorge, Sr. Diretor do Agrupamento. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Obrigado. Anselmo, como é que se posiciona enquanto diretor para a implementação de um documento desta natureza? Portanto, podemos constatar agora no novo sistema educativo português um novo paradigma de transformação e de mudança com os novos pilares que norteiam todo o sistema educativo. Portanto, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, a flexibilidade curricular e a escola inclusiva são documentos que estão bastante sustentados com as tecnologias de informação e comunicação. Aqui, nós no agrupamento, estamos também numa fase ainda muito embrionária. Achamos que são documentos importantíssimos e que as tecnologias de informação e todos os cursos tecnológicos, patentes e ao recurso de todos, são fundamentais para a implementação e para a adoção de todo o currículo que o aluno tem que apropriar-se ao longo da escolaridade obrigatória. Eu, também, enquanto diretor e professor do 1º ciclo, acho fundamental as tecnologias de informação e comunicação em ambiente de sala de aula. O trabalho-projeto, todos os recursos disponíveis que a escola tem em ambiente de sala de aula são fulcrais para a apropriação do currículo e para a adoção de todas as aprendizagens que o aluno deverá ter. Vamos agora conversar com o professor Nuno Vicente, que é um professor com uma larga experiência de implementação das TIC em sala de aula. Muito obrigado por nos receber aqui. Olá, António. Bem-vindo aqui à turma do 2º ano. Primeiro da turma da escola Dom Luís da Cunha. Venho-me mostrar um pouco o que é o trabalho que eles fazem a nível das TIC. Muito bem. Nuno, da vasta experiência que tem de utilização das TIC em contexto educativo, diga-nos qual é o verdadeiro impacto que isso tem na aprendizagem das crianças. O impacto é logo imediato. Nota-se o entusiasmo deles. Isto é uma geração, já se chama, já se conhece também como geração digital. Já nasceram com o digital e eles, mais do que nós, já começam a estar habilitados a trabalhar nisto ou motivados para isso. E nota-se que estão sempre muito interessados no que afera de trabalhar com novas tecnologias. E acha que, de facto, existem benefícios para a aprendizagem curricular dos RUNs utilizando estas metodologias com a STIC? Sem dúvida, sem dúvida, António. Porque quando queremos mostrar alguma coisa, seja em que disciplina for, isto é transversal a qualquer disciplina, seja matemática, seja português, seja estudo do meio, há aquisições que eles, visualizando, pesquisando, procurando, depois transcrevendo para o caderno, ou vice-versa, eles fazem uma aquisição mais imediata. Na sua experiência, é possível utilizar a STIC em todas as áreas curriculares do primeiro ciclo? É possível e é fundamental hoje em dia. Porque permite não só os miúdos terem uma aquisição muito mais célebre e rápida. Quando estamos a explicar alguma coisa, eles podem logo visualizar, investigar. Cada vez há mais, não só aplicações, mas mais informação que eles podem saber utilizar. E, claro, dentro de sala de aula, numa escola, nós podemos começar a ensinar-lhes um bocado de saber filtrar e, de uma forma consciente, e não se, como é que se diz, não se baralharem, não começarem uma pesquisa e perderem-se na pesquisa, mas sim focarem-se no que é essencial para a aprendizagem. E que estratégias costuma utilizar para dar corpo a essa mesma ideia de transmitir? Uma das estratégias que eu acho que tem maiores ganhos é o trabalho-projeto. Formo, muitas vezes, grupos, apresento cenários de aprendizagem em que eles tentam fazer uma planificação e, por etapas, para chegar a um objetivo final. Também já começam a entender que esse objetivo final pode sempre ser melhorado, o que faz sentido nestes cenários de aprendizagem e em trabalho-projeto. É sempre projeto, sempre melhorar. e dar continuidade aos trabalhos e à pesquisa e ao melhorar a qualidade, de uma maneira mais refletiva. Claro que entramos aqui no âmbito das orientações curriculares das TIC, que é a cidadania digital. Eles, em vez de só, que isto já sendo uma geração digital, que vivem frente a ecrãs, em vez de serem só receptores, passarem também a ser criadores, claro. Uma vez que aborda esta temática das orientações curriculares, de que forma é que elas são transformadoras da própria sala de aula, de que forma é que elas são orientadoras para o seu percurso letivo diário? Elas só por si são fluídas, não foi necessário quase... Acho que as orientações curriculares vieram trazer de uma forma, escrito aquilo que só a utilização das TIC sendo transversal ao currículo, ela por si é fluida e na sua utilização. E eu acho que essas orientações curriculares também levam esse seguimento a uma cidadania que é, claro, que é construirmos cidadãos ativos dentro do digital e não só do real também. Acabou de falar em transversalidade. O decreto da 55, como sabe, fala neste TIC de uma forma transversal a todo o currículo. Acha que é possível e é desejável que esta transversalidade esteja cada vez mais presente na sala do princípio? É, é, porque já não há como fugir a disso. Isto cada vez... As tecnologias são mais avançadas. Eles precisam de crescer com estas novas tecnologias, porque o próprio currículo diz, e nós sabemos que tentaremos formar cidadãos ativos para trabalhos que ainda não existem, empregos que ainda não existem e alguns problemas que também ainda estão por aparecer. e não só, é claro, voltamos à escola. A escola tem que ser parte ativa nesta formação. Vamos nos concentrar agora nas aprendizagens dos alunos, concretamente nas aprendizagens. De que forma é que acha que este TIC criam sustentabilidade para essas mesmas aprendizagens? E quando falam em sustentabilidade, falam no português, na matemática, etc. Em todas as áreas transversais também, que estão patentes sempre na sala do princípio e de que forma é que a TIC proporciona melhores aprendizagens nessas áreas. Daquilo que referiste em relação à transversalidade das disciplinas, eu utilizo muito no português. O português é, no segundo ano, eles estão na aquisição da leitura e neste momento é das disciplinas mais trabalhadas. e seja na literacia do português, ou seja, também aproveitando, logo vou dando também alguma literacia digital, faço a interlação entre as duas e depois também consigo partir para a matemática. Mas, por exemplo, estamos a trabalhar, contando-nos uma história, em que eles fazem leitura obrigatória dos textos, que são obrigatórios do segundo ano, começam a perceber o que é um diálogo, o que é que são cenários, o que é que são editoras, e ganham muita aquisição. E podem fazer logo a pesquisa e fazem um trabalho também depois de criação da própria história. Tornam-se também criativos. Muito bem. É um excelente exemplo. De facto, o português traz grandes estratégias, traz grandes possibilidades relativamente à utilização digital. E relativamente à matemática, sabemos que existem diversas atividades também que são desenvolvidas em várias escolas do país, não só aqui. Sabemos que existem diversos tipos de aplicações, de software, de equipamentos que proporcionam aprendizagens muito significativas e motivadoras para os alunos. É habitual fazerem também aqui algum tipo de atividade nesse sentido? É. Nós, na matemática, temos estado a construir e faço muito isso com eles. Primeiro trabalhamos dados. Às vezes fazemos até organização e tratamento de dados. E a partir da matemática, eles próprios, utilizando o telemóvel como máquina de gravação e de áudio, muitas vezes começam a criar tutoriais em que depois podem-se ver a explicar a matéria. E utilizamos muito a aprendizagem de trabalho-projeto, que é de par para par. Aprendizagem entre pares. E funciona. Aprendem a utilizar as novas tecnologias, neste exemplo. Um adquire e aprenda o que é o conteúdo, o que interessa o objetivo, e depois tenta passar aos outros. E às vezes, ouvindo-se entre eles, aprendem também de uma maneira muito fluida, muito interessante. A aprendizagem entre pares é também fundamental neste ciclo de ensino. Recentemente foram publicadas as orientações curriculares para a STIC no primeiro ciclo. Como é que posicionas face a este documento? Face a este documento, e após o ter lido e analisado, permitiu-me, não só a mim, como também acho que permite a todos os professores, podermos esquematizar e conseguir chegar aos objetivos de uma forma bastante clara. Permite-nos seguir as várias orientações, desde a cidadania digital, em que começamos com alguma, no caso do segundo ano, com literacia, começar a tocar nas ferramentas digitais, que hoje em dia cada vez temos mais disponíveis, e a escola também, o agrupamento, tem-nos possibilidade de utilizar computadores, alguns tablets. Depois também permite eles começarem a fazer uma investigação, uma pesquisa, permite vários ganhos e até começar a criar, que é o que pretendemos, que eles tenham esse proveito digital, começarem a ser criativos também. Então quer dizer que tudo isto se situa numa metodologia ativa? A implementação destas orientações curriculares são maioritariamente metodologias ativas? Olha, eu tenho utilizado, através de projetos, que a própria Direção-Geral da Educação cada vez mais tenta informar os professores para podermos participar, e através do próprio currículo e objetivos curriculares de cada ano. Através de projetos, como foi possível vermos, utilizamos o Conta-nos uma História, também estamos a participar num da PSP, estamos a participar num da Segura Net, e também temos tentado já meter alguma parte de robótica ou computação. Sabemos que no primeiro ciclo existe a monodocência, e isto permite uma grande transversalidade, já falaste há pouco da transversalidade, fala-nos um bocadinho mais acerca disso, como é que se desenvolve um projeto no primeiro ciclo, utilizando a STIC e tendo em conta também as outras áreas curriculares? A monodocência, isso obriga, como tu dizes, nós vemos em alguns casos já a utilização, alguns professores, algumas escolas conseguem até que um professor de informática venha à escola e isso facilita muito professores que ainda não se sintam bastante à vontade, mas eu acho que hoje em dia um professor, utilizando obrigatoriamente, começa a utilizar, seja através do telemóvel e as suas, é um smartphone com aplicações, começa a utilizar e pode ter acesso para depois chegar aos conteúdos e objetivos curriculares. Os livros, até os próprios livros hoje em dia já têm muita coisa em que as próprias editoras têm a parte digital e pode-se ver o livro, eles podem escrever no livro, caso tenham um quadro aqui ou tenham um projetor, e isso, eles tocam nas coisas. É digital, mas também é muito real, eles tocam, eles mexem, eles exploram, isso é muito bom. No estudo do meio é a mesma coisa, já se fez alguns trabalhos também nesse sentido. Muito bem, então quer dizer que existem também alguns constrangimentos, mas oportunidades neste processo. Fala-nos de alguns constrangimentos, aquilo que sentes que de facto ainda é menos, é mais difícil de lá chegar, mas também das verdadeiras oportunidades que temos inorentes a este processo. Nós temos que pensar assim, oportunidades, as oportunidades é sempre com o que temos. Nós não podemos, com constrangimentos, podemos sempre alegar a falta de material, a falta de computadores, a falta de internet, a falta de condições. Eu acho que nem é por aí que temos que ir, nós temos que criar esta nova juventude onde há necessidade, há oportunidades. Então, com o que temos, temos que tentar criar alguma coisa que seja interessante. E com alguns computadores, às vezes, ou mesmo sem computadores, ali nós mostramos um trabalho em que eles fizeram também programação sem computador, muito parte, e utiliza-se aquilo que se tem muitas vezes à mão, e acho que aí é a grande oportunidade, utiliza-se o que se tem à mão para se tentar criar. Muito obrigado, Nuno. Não falaste aqui num aspecto fundamental, mas vou falar eu, que é a formação de professores. A Direção-Geral de Educação está a preparar um pacote de formação muito grande. Não sei se queres falar um bocadinho acerca dessas necessidades. Eu já sou fã dos MOCOS, que é a formação online do Ministério de Educação, da DGE, também da Direção-Geral de Educação, e que permite-me trabalhar quando tenho disponibilidade, quando estou em casa, e não me obriga a ter que me deslocar muitas vezes, ou mesmo ao final do dia, tenho a coisa a fazeres. Permite-me ter essa liberdade de, quando tenho algum tempo livre, ou quando posso estar focado, porque todos nós temos família, todos nós também temos outras obrigações para além, mesmo a sala de aula, essas formações permitem-nos ter essa liberdade. Eu acho que foram muito bem aceitos. Da minha parte, foi bastante aceito. Outra coisa que eu também acho que as escolas e agrupamentos poderiam também trabalhar mais. Muitos trabalhos são feitos nas escolas e acho que no final do ano poderia sempre haver uma monstra em que eles poderiam mostrar quem tenha feito os trabalhos, podia haver um incentivo da escola, sem ter que a gente se deslocar. Os próprios agrupamentos podiam criar espaço em que o próprio pessoal, os próprios educadores, professores, poderiam mostrar, e os alunos, ou até pais, porque já se vê muito trabalho com encarregados que estão muito ativos e estão muito presentes a fazer trabalhos nesta área. Muito obrigado, Nuno, por nos receberes aqui de escola. Obrigado a nós. E a continuação do excelente trabalho de continuo. Muito obrigado. Estivemos hoje aqui na escola Dom Luís da Cunha a experienciar esta implementação das orientações curriculares para a STIC no 1º ciclo, com o professor Nuno Vicente e com o diretor Anselmo Jorge. Foi um dia muito bem passado, tivemos em contato também com os alunos e a experienciar todas as atividades que eles desenvolvem ao longo do dia. Este é um agrupamento que ainda sente necessidade de alguma formação relativamente aos professores. É um agrupamento que demonstrou ter uma clara vontade de implementar estas orientações curriculares de uma forma mais sistemática e mais implícita dentro daquilo que é o currículo. E o plano transversal das atividades e o trabalho de projeto foi muito focado e é muito, muito positivo tentar perceber aquilo que os alunos estão a fazer nesse mesmo sentido. Em breve, a Direção-Geral da Educação irá iniciar um grande plano de formação para professores. Temos diversas iniciativas programadas, algumas estão já a decorrer, como é o caso das ações de curta duração. Temos também uma oficina de formação que irá começar durante o mês de março, que irá englobar todos os agrupamentos nacionais e ainda teremos no terceiro período um MOOC disponível exatamente sobre estas orientações curriculares. Convidamos todos os professores a participarem neste plano de formação e para que se sintam mais confortáveis nesta mesma implementação das orientações curriculares. Muito obrigado por terem assistido a este webinar da Direção-Geral da Educação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma